Olá, boa tarde! A semana começa e o TV, o jornal desta segunda-feira, 16 de julho, já está no ar. Seja muito bem-vindo! Boa tarde, Luciano, e boa tarde pra você que acompanha a nossa programação. E hoje nós vamos falar sobre uma grande apreensão de interpecentes aqui em Botuporanga. Mais de 500 quilos de droga foram encontrados pela Polícia Mundial Viária em uma carreta. E mais de 2 mil pessoas foram cadastradas como inadimplentes no primeiro semestre deste ano. Isso aqui em Botuporanga. Depois de cerca de 20 dias de recesso parlamentar, as sessões na Câmara de Vereadores retornam hoje. Mais de 200 alunos da cidade classificados para a terceira e última fase das Olimpíadas de Matemática participam de aulas para melhorar o raciocínio lógico. Além de habilidades e competências. E no esporte, os detalhes sobre os jogos regionais. Botuporanga é a sede desta edição e as delegações já estão chegando na cidade. E a França venceu a Croácia na final da Copa do Mundo e é a bicampeã. Os detalhes, quem conta pra gente hoje é Leonardo Caporalini. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora no TV Jornal. E a gente começa o TV Jornal de hoje falando sobre um idoso de 65 anos que ficou gravemente ferido depois de ser agredido pelo filho. O caso aconteceu neste domingo aqui em Botuporanga. O filho é acusado de quebrar a perna do pai, já que ele foi socorrido com fratura no fêmur. O idoso está internado na Santa Casa e a ocorrência foi apresentada no plantão policial. E a polícia militar daqui de Botuporanga apreendeu na sexta-feira, ali na rodovia Euclides da Cunha, uma grande quantidade de drogas. Ao ser abordado, o motorista alegou pra polícia que não sabia que estava transportando esse tipo de carga. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. A droga estava escondida no meio da carga de farelo de soja desta carreta. O motorista foi preso em flagrante. A droga apreendida foi trazida aqui para a delegacia seccional de Botuporanga. Segundo a polícia, são 574 quilos de cocaína. A droga ficará agora à disposição da justiça. A gente estava fiscalizando na frente da base de Botuporanga, na rodovia Euclides da Cunha. Fiscalizamos o veículo, o condutor ficou nervoso com a nossa presença, apresentou algumas informações desencontradas, que geram na gente a desconfiança de que ele pudesse estar carregando algo ilícito. Fizemos a busca no semi-reboa, carregado de farelo de soja, e localizamos a droga. É uma grande quantidade? Pode ser um tráfico internacional? A gente não tem informação. A informação que a gente tem, a nota fiscal dele, ele está vindo de Rondonópolis e indo para o litoral paulista. E falando ainda em tráfico, na última semana, mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas em estradas na região noroeste paulista pela polícia rodoviária. Foram quatro grandes apreensões, incluindo esta de Botuporanga, principalmente de maconha, em carros ou caminhões que trafegavam pela região. E por falar em região, vamos saber o que mais é notícia nesta segunda-feira. Aqui no Noroeste Paulista, chegou a hora do Região em um Minuto, com Leonardo Caporalini. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Luciano. E boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. E o Região em um Minuto de hoje começa por Santa Fé do Sul. Na noite de sábado, uma mulher morreu depois de capotar um carro e bater contra uma árvore. O acidente foi na rodovia dos Barrageiros e a vítima, de 26 anos, morreu no local. Uma passageira de 21 anos ficou gravemente ferida e as causas do acidente serão investigadas. Um policial militar atirou em um homem depois de uma discussão por causa de uma namorada em um posto de combustíveis em Badibacite. A discussão teria sido motivada porque o PM mantém um relacionamento com a ex-namorada da vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem. Em Birigui, a polícia apreendeu um fuzil, além de munições pesadas, dentro de um carro no último sábado. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante e a moça disse que foi contratada para levar a arma para São Paulo. Eles vão responder por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E fechamos o Região de hoje com uma notícia de Fernandópolis. A polícia realizou uma operação de blitz da Lei Seca e autuou 22 motoristas. A operação montada na Avenida Expedicionários Brasileiros fiscalizou mais de 300 veículos. E quem foi pego terá que pagar uma multa de quase 3 mil reais, além de responder a um processo administrativo que pode resultar na suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E essas foram as notícias do Região em um minuto de hoje. Uma boa tarde a todos. E eu volto daqui a pouco com o Esporte no TV O Jornal. Boa tarde, Léo. Até daqui a pouco, né? E vamos falar agora sobre economia. Cada dia que passa, parece que comprar está cada vez mais fácil. Isso por conta aí dos pagamentos facilitados. Dá para a gente dividir várias vezes. Enfim, opções não faltam, né, Esther? É, só que também é preciso planejar bastante para que uma comprinha aqui, outra ali, não dê aquela dor de cabeça, viu? Aqui em Votuporanga, mais de 2 mil pessoas foram cadastradas como inadimplentes no primeiro semestre deste ano. Uma compra aqui, outra ali, quando percebemos aquelas parcelinhas mensais que parecia que nem íamos sentir, na fatura final faz uma mega diferença. Elas compram, só que esquecem que já tem um monte de parcelinhas de mais um monte de coisa que pagaram, começam a fazer contabilidade ambiental novamente, e aí elas não têm noção de quanto a renda delas já está comprometida com essas compras. Acho que não, acho que cabe, e acontece mais uma vez, ficam no vermelho no final do mês, ou bem antes do final do mês. E se endividar é algo mais comum do que se imagina. Aqui em Votuporanga mesmo, os números surpreendem. Segundo dados da Boa Vista SCPC, empresa de banco de dados, com informações sobre o histórico de pagamentos, mais de 2 mil pessoas foram cadastradas como inadimplentes no primeiro semestre deste ano. Só em junho, 370 pessoas foram incluídas no cadastro de inadimplentes aqui em Votuporanga. Mas o que a gente faz então para não se endividar? A resposta está no planejamento. A primeira coisa é você ter noção de como você está financeiramente. Você um dia parar, respirar, levantar todas as suas contas, colocar isso no papel. Pode ser no plano eletrônico, pode ser no papel de pão. O importante é você colocar isso no papel. Levantar as suas contas, ver como é que está o seu estado real, sem mentiras, sem mentir para você mesmo. Esse dia é muito triste. Geralmente as pessoas, quando fazem isso, ficam muito tristes, porque cai a ficha, e elas vão ver realmente como elas estão. A partir desse passo, aí eu consigo fazer um planejamento para eu ver quanto eu vou usar cada mês, quanto eu tenho de margem, como eu vou gastar esse dinheiro. Uma coisa muito legal que tem hoje são os aplicativos de controle financeiro. Tem vários aplicativos que tornam isso muito fácil, muito gostoso de fazer, automatizam, são ligados já com o extrato do teu banco. Então facilita muito a nossa venda. Então a gente tem o controle financeiro no nosso celular. E quem já está endividado, calma que tem solução. Primeiro eu tenho que ver o perfil da dívida dela. Se a dívida for um cartão de crédito, que é uma das dívidas mais caras que existe no mercado, é a mais cara do mercado, você trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Como assim? Pegar um empréstimo pessoal, por exemplo. Você paga o cartão de crédito, você livra de uma dívida com juros de 16% ao mês por uma com 2% ao mês. Então a tua dívida vai cair bastante. Você vai trocar uma dívida, a gente chama de trocar uma dívida mais barata, em vez de ficar devendo por uma pessoa que cobra mais juros. Então isso é muito interessante. A gente vê para quem está devendo e procurar no mercado maneiras de pagar essa dívida de maneira mais barata. E agora mudando de assunto, depois de cerca de 20 dias de recesso, hoje voltam os trabalhos aí no Legislativo e já tem sessão na Câmara de Vereadores. E por enquanto para hoje não tem projeto nenhum previsto. Pode ser que entre algum até o início da sessão. Vale lembrar que além dos projetos, os parlamentares discutem na tribuna outros assuntos relacionados a reivindicações da população, indicações para melhorias na cidade, entre outros. Por este motivo é importante que a população participe dessas reuniões. As sessões ordinárias da Câmara Municipal são públicas e qualquer cidadão pode acompanhar de perto as votações, posições e iniciativas dos parlamentares. Aqui em Votuporanga, as sessões ordinárias são realizadas às segundas-feiras, às seis horas da tarde. E no dia 28 deste mês, será aplicada a prova para os alunos que foram classificados para a terceira e última fase da Olimpíada de Matemática. E os alunos que vão fazer a Olimpíada estão aplicados, viu? Eles estão participando de aulas para melhorar o raciocínio lógico, além de habilidades e competências. Cerca de 200 alunos classificados para a terceira e última fase da Olimpíada de Matemática Polo Votuporanga deste ano participam da Jornada Olímpica. É o segundo ano que Votuporanga é um polo para a Olimpíada e ela tem o objetivo, não é de competir, mas é de desenvolver o gosto pela matemática. Porque quando se fala em matemática, as crianças parece que acham que é tão difícil, e não é difícil, é difícil para quem não aprende. Mas quando você passa a aprender, a matemática se torna até uma coisa gostosa de se fazer. As aulas trabalham o desenvolvimento do raciocínio lógico, além de habilidades e competências para preparar os alunos. As nossas aulas fogem um pouco do conteúdo dado na escola. A gente traz um conhecimento mais científico, um pouco além daquilo que eles veem na escola, mas de uma forma mais interessante, mais agradável, para promover realmente a simpatia com a matemática. A gente, na verdade, tem um projeto de fazer as pazes aí, e tentar aumentar o volume de alunos que comecem a gostar da matemática. Nós procuramos assuntos que não são do cotidiano deles. São assuntos olímpicos. Isso nivela o grupo. Não tem aquele que já teve a matéria na escola, parte do zero. E aí são assuntos diferentes, que instigam, que provocam, que geram... São desafios, são desafios. O mundo olímpico é um desafio. E eles adoram isso. Porque esses alunos, eles são muito bons em suas escolas. São os alunos que só tiram 9, 10 nas escolas. Então eles vêm para cá e são desafiados. Para a prova final, prevista para o próximo dia 28 de julho, foram classificados 200 alunos dos mil que prestaram a segunda fase da Olimpíada de Matemática, no último dia 26 de maio. Entre os finalistas vão estar estudantes das escolas municipais, estaduais e particulares de Votporanga e de outros 9 municípios da região. O importante é que todas as escolas que estão participando, sem identificação, mas todas, as escolas municipais, as escolas particulares, as escolas do Estado, todos os alunos tiveram a oportunidade de participar. E a galera está curtindo as aulas, viu? Principalmente quem diz amar essa matéria, considerada um desafio por muitos. Amo matemática. É minha matéria preferida. Mas junto com o gosto pela matemática, vem a ansiedade. Até porque, afinal, já está quase aí. Eu achei incrível, assim, na primeira vez que eu faço a Olimpíada, e no último ano também, porque é o terceiro ano faço, de eu já conseguir passar para a terceira fase. Eu espero ter, com essas aulas que são ótimas, professores excelentes, eu espero ter um ótimo desempenho na terceira fase, para atingir uma medalha, né? Está ansioso. Sim. Não vejo o dia da prova. Boa sorte a todos, né? E se você está ansioso, que nem o aluno aí, né? Semana começando, cheia de compromissos, a gente tem uma dica para você aí, que é uma pessoa mais agitada, né? Mais ansiosa, quer dar uma relaxada. Yoga, ou yoga. A reportagem é de Wender Rodrigues. É tanto corre-corre, é trânsito, é hora para cumprir, conta para apagar, o relógio correndo contra o tempo, tem que ir para um lado, tem que ir para o outro. Mas tem hora que é preciso parar, respirar, entrar em outro mundo, buscar aquela paz que vem lá de dentro. Eu percebi uma mudança muito grande por conta, assim, do meu desenvolvimento físico, né? O alongamento, a concentração, né? É uma atividade física, na verdade, né? Só que a gente, assim, utiliza de técnicas que te forçam, te relaxam e isso vai dando uma coisa muito boa. É inexplicável, na verdade. Só quem pratica mesmo que pode sentir os benefícios. Juliana encontra aqui na aula de yoga o equilíbrio que tanto precisa lá fora. Ansiosa por natureza, agitada por conta da vida, aqui ela encontra um outro lado para ser vivido, experimentado e incorporado no dia a dia. Eu trabalho, eu estudo à noite, então é bem agitado. Esse momento é um momento realmente de relaxamento, que eu consigo me desligar totalmente e depois me concentrar melhor para os estudos também. A yoga surgiu como uma filosofia de vida há mais de dois mil anos. A prática é ótima para quem deseja aumentar a lista de atividades e qualidade de vida. A gente trabalha todos os corpos, né? O yoga significa união, que é a união de todos os nossos corpos, mental, energético, emocional e o físico. Então a gente trabalha todo um aspecto da nossa vida, né? E tudo começa a entrar nos eixos. Traz um bem-estar maior, uma felicidade, né? Para as pessoas, então eu digo que o yoga é um divisor de águas na vida das pessoas. Até quem não tem equilíbrio, é agitado, desligado, consegue parar e fazer os exercícios durante os 75 minutos de aula. E aos poucos, o que é aprendido aqui vai sendo incorporado na vida, gerando benefícios. O ritmo da aula, ele já é feito para isso, né? Ele inicia com um ritmo bem forte, que é para aquecer o corpo, para aquecer todos os nossos corpos, energético, o mental, o emocional e o físico. E depois a gente vai, aos poucos, diminuindo o ritmo, até entrar num estado de relaxamento profundo. Cátia é psicóloga e vem encontrando por aqui um momento para ela, para trabalhar o corpo e a mente, para se livrar um pouco do estresse que fica lá fora. Mente e corpo tem que estar os dois integrados, em equilíbrio, para a gente poder ter, né? Uma qualidade de vida, uma saúde tanto mental quanto física. Eu acho, né? Importante. E o yoga traz muito isso, né? Essa consciência corporal, junto com a meditação, que também trabalha com a mente. E agora o TV O Jornal vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre as temperaturas para Votoporanga e região, neste começo de semana. E no esporte, os detalhes sobre os jogos regionais. Votoporanga é sede desta edição e as delegações já estão chegando aqui na cidade. E a França venceu a Croácia na final da Copa do Mundo e agora é bicampeã. Os detalhes daqui a pouco. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e agora para falar sobre o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, que é considerado uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, que apontou que a economia brasileira recuou 3,34% em maio, na comparação com abril. E o indicador divulgado hoje foi calculado após um ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Contribuiu para o resultado negativo a greve dos caminhoneiros, que ocorreu no fim de maio e durou 11 dias. A paralisação causou desabastecimento em todo o país e afetou fortemente a economia brasileira. E vamos falar agora das temperaturas, né? Como ficam aí as temperaturas, Stephanie, nesse início de semana, deu uma esquentada, né? Deu uma esquentada e como era previsto, né? O frio está indo embora em todo o estado de São Paulo. A maior parte do dia ainda deve continuar mais fresquinha, mas a previsão é que as temperaturas aumentem no decorrer da semana. Na capital paulista, o sol aparece o dia todo com poucas nuvens. As temperaturas por lá ficam entre 14 e 29 graus. Em Rio Preto, a previsão para esta segunda-feira também é de predomínio do sol e, por enquanto, sem previsão de chuva. A mínima para hoje é de 18 e a máxima de 31 graus. Aqui em Votuporanga e em todo o noroeste paulista, o tempo também fica firme e sem previsão de chuva. Para a região, tem queda de umidade no ar e pode chegar aos 30%, então, atenção. As temperaturas por aqui variam entre 17 e 32 graus. Chegou a hora do esporte. Hoje com o Léo Caporalino. Léo, muito boa tarde. A gente vai falar sobre Copa do Mundo, a França, eu torcendo aqui para a Croácia, não acertei uma no bolão. Meu Deus. Mas eu imaginava que ia ser a França. A França, né? Enfim, venceu a melhor equipe. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, o Léo. Antes, Jogos Regionais. Já tem atleta chegando aí desde sábado, né? Isso aí, Luciano. Atletas de várias cidades. Boa tarde para você. Boa tarde, Stephanie. E boa tarde a todos que acompanham o TV ou o Jornal. Votuporanga será a sede dos Jogos Regionais que começam nessa semana e desde sábado, as delegações que vão participar do evento estão chegando aqui na cidade. As provas começam na quarta-feira e mais de 300 atletas só da delegação de Votuporanga devem participar do torneio que também deve reunir 6 mil atletas. Até o final do mês, Votuporanga cedia uma das maiores competições do estádio de São Paulo, a 62ª edição dos Jogos Regionais. O evento vai reunir 6 mil atletas de mais de 50 cidades que vão disputar 25 modalidades esportivas. Votuporanga será representada por cerca de 340 atletas. Ao todo, serão utilizados 28 prédios para alojamentos das equipes e comitê técnico. Entre as principais modalidades estão atletismo masculino e feminino, basquete masculino, viribol masculino, ciclismo masculino e feminino, natação masculino e feminino, vôlei masculino e feminino e ginásticas artística e rítmica, entre outras. A pista de atletismo da cidade universitária da Unifev é os locais de provas. De acordo com o secretário de esportes de Votuporanga, a expectativa para esses jogos são as melhores possíveis. Expectativa muito boa, mesmo porque Votuporanga é reconhecida como uma cidade que faz grandes eventos, muito bem organizado. E a gente espera que essas 50 cidades que vão estar participando dos jogos aqui possam sair contentes com a estrutura, com as acomodações e com a receptividade por parte dos Votuporanguenses. O técnico da equipe de Bidibol, uma das modalidades favoritas, está confiante nos bons resultados. Nós temos uma equipe de ponta, embora o pessoal que vai disputar com a gente também são umas equipes de ponta, com mais expectativa, nós já estamos há 11 anos com a prefeitura, fomos duas vezes medalha de prata e com certeza nós vamos ser medalha de ouro de novo, vamos tentar ser de novo. José Roberto Medalha é o técnico do atletismo e também está confiante nos resultados para estes jogos. Nós temos alguns atletas, a maioria dos atletas da cidade de Votuporanga, alguns atletas até novos na modalidade, e alguns amigos atletas que não são de Votuporanga, mas são amigos nossos, tanto no masculino quanto no feminino, nós temos algumas chances de conquistar as medalhas, tanto ouro, prata e bronze. Temos chances e estamos...